1 minuto e 35 segundos só de apresentação Sabe quantos desapareceram aqui nos últimos 2 anos? Talvez 2 Mas sabe quantos desapareceram só nos últimos 6 meses? 5 Peraí, em 2 anos, 2 pessoas morreram Mas em 6 meses, 5 Meu Deus, esse cara tá se ouvindo? Agora sabemos quem está patrocinando essa merda Tio Mano, por que você tá aqui, hein? Olha, pra sua informação, eu entrei nesse ramo pra conhecer Eco Guerreira Sensuagem Eu só entrei nesse negócio de ecologia pra pegar mulher Note que ele trocou o braço que estava no lago de uma cena pra outra Pra arrancar esse braço, ele deve ter mais força que o crocodilo E por esse começo ser idêntico ao do primeiro filme, eu vou colocar 50 vacilos Tá brincando? Essa é a capital mundial da chatice Clichê do protagonista que acabou de se mudar para uma cidade chata Eu sou contra relações amorosas? Não, mas essa menina apareceu num momento mais conveniente Ah, isso não tá acontecendo Vem cá, você realmente acha que tá invisível só porque tá agachado? Erostook, escritório do xerife O nome da cidade é Erostook, escritório do xerife? Ah não, é porque aí é o escritório do xerife E precisa de uma placa desse tamanho pra dizer que é o escritório dele Bom dia Bom dia, xerife Teletransporte Mas é muito fácil quando o câmera colabora com você Ô Dr. Phil, isso aqui não é a Oprah A questão é que ele toca no corpo do cara como se não fosse nada E tá na cara que esses dois não eram tão amigos assim Porque olha as respostas que ele dá Você aguenta voltar no lago, Frank? Claro, claro, vamos lá Foi aqui que o Tillman afundou? É, acho que sim Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? O que eles estão tentando pegar que até agora eu não vi É claro que ela vai ficar semi-nua O filme não sobrevive sem isso Peraí, ela entrou no lago para pegar o que viram na superfície? Ela tem nojo de um pé decapitado, mas não de uma cabeça? E como foi que eles viram essa cabeça no fundo do lago? Três jovens idiotas e um filme de terror Três vacilos Cena de dundez gratuita E não tem nada de senhora Mas tem razão quanto a idosa Ela não é uma senhora, mas é uma idosa Me explica isso aí Você jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Proteção da vida selvagem Eu não vejo nenhuma criação por aqui Desde que eu perdi a minha irmã E o que uma coisa tem a ver com a outra? Você sabe que o filme é ruim Eu daria a peda pra esse tipo de coisa Tô indo, viu? Duas garotas foram mortas E a pergunta é Cadê o sangue? Sumiu Personagem que se assusta por nada Clichê Não Tá longe de legal, parceiro Teletransporte Fiquem de ouro no braço dele Ah, é? E onde você mora? Em Newton, nos arredores de Boston Ah, eu adoro Boston Eu fui aceita na faculdade de lá Mas ainda não decidi Mas que negócio é esse? Essa gente nunca viu um crocodilo na vida? Nossa, esse barco só pode ser feito de papel Isso, agora que chegou Vocês vão conseguir ultrapassar o crocodilo gigante E eles conseguiram fugir Por quê? Porque tá no roteiro, ora bolas Meu Deus, olha que haviam bugado É um empresário ganancioso típico E se acha um grande caçador branco Isso aqui é uma sequência ou uma cópia descarada do primeiro? Bertus, meus pés estão me matando Clichê Assim como o clichê da patricinha do grupo E o babaca tarado E o que esses dois têm em comum? Os dois vão morrer no filme Um puta helicóptero no primeiro filme foi substituído por isso Um crocodilo gigante tá à solta Será que eu deveria alertar meu filho? Claro que não Existiam 148 linses idiotas em todo o planeta E agora são 146 graças a você Quê? Você tá brava só porque ele matou dois? Ah, vá à merda Minha nossa, são muitos galhos São muitas folhas Isso é muito estranho O xerife do campo não sabe desarmar uma armadilha O crocodilo devora o javali E é isso que ele encara Não pode só atirar e rezar Tem que saber no que está atirando Finalmente um lúcido Tá sorrindo por quê, seu merda? Bora Fodeu de vez Não temos muito tempo Deixa que eu amarro Não, tudo bem, eu amarro Isso é trabalho para um homem Traduzindo Isso é trabalho para um figurante O avião some misteriosamente Adeus, cara que se fudeu do jeito mais idiota que eu já vi Eu nunca vou te esquecer Cena de nudez gratuita Lá, matei a fera e o Ahmed está comigo desde então Ele é muito útil quando se tem um trabalho sujo para ser feito Exposição gratuita, coisa que eu não tô nem aí Claro que estão mortos, foram mastigados, mas eles sabem Correção, só um deles foi mastigado O outro só escorregou e caiu Não tinha como ela prever isso Na boa, para de ficar virando a cabeça Tá na cara que você não lembra das falas Claro que estão mortos, foram mastigados, mas eles sabem Teletransporte E foda-se a lógica Podemos não sair daqui Podemos não sair daqui com vida Clichê Ah tá, aquele crocodilo colocou esses ovos Tá bom Tudo bem, você não acredita que tem um crocodilo atrás de você Mas não tá ouvindo ele se aproximando Já é a terceira vez que alguém segura a mão de alguém Pra no fim não conseguir salvar O que aconteceu? O que é aquela coisa? Meio óbvio, você não acha? O Ted fez amizade com um macaco gigante Talvez é um bom piloto? Na verdade não Ele falhou em todos os testes de voo Caiu três vezes Uma vez até numa escola de ensino fundamental Se isso aqui foi alívio cômico, eu confesso que eu não entendi Ah, vai tomar no c... Pula Era só cortar a corda, seus imbecis Morra Dá pra chorar de tanto rir Ai meu Deus, tinha dois crocodilos Eu não sou perito em crocodilos Mas por que ele tá fazendo o som de cobra? Mesmo tão perto esse velho vai sobreviver? É sério que dentre todos, logo ele vai morrer? Teletransporte Já deveriam ter colocado esse crocodilo nos X-Men há muito tempo Por que o crocodilo arrancaria a perna do protagonista? O que foi? Agora eu não sei se foi esquizofrenia ou teletransporte Vamos lá cara, acorda Nossa, alguém dá um Oscar pra esse cara Eu tenho certeza que ele tá dormindo É, não se preocupe com o vinho, eu tô bem Esse chão é muito macio Ah vaca, a pele desse bicho é confortável Tá bom, teria sido melhor cair no chão E como é que o crocodilo ainda não o atacou? Ah, roteiro Essa é a cara que você faz quando vê alguém sendo devorado Scott Tem alguém me ouvindo? Deixa eu mostrar como um pai de verdade reagiria Teletransporte Teletransporte De novo Fatality Mas é uma tentativa patética de imitar o primeiro filme Eu peguei isso no freezer da Sage pra usar como isca Quê? Por que não usam os ovos como isca? Não Me soja Me so... Meu Deus, a força que essa velha deve ter E o que esse idiota ia fazer com essa escada? O crocodilo tá arrombando a porta Ah, vai tomar no... Bolinha de golfe Vai direto pros ovos, sai daí, anda Teletransporte Ou essa porra é o T-Flash E que bando de gente incompetente pra não deduzir que essa coisa ia seguir os ovos Não dá pra ver Anda logo Não dá pra ver O que que não dá pra ver? Olha o tamanho dessa desgraça Tem como esse beijo ser um pouquinho mais forçado? Ou ele tá aí só pra alívio cômico Ou ele é o próximo petisco do crocodilo Fudeu de vez! Pose de herói desnecessária Adeusinho, crocodilo Não funcionou, clichê Eba! Perdi meu namorado, agora eu tenho um novo Considerações finais Esse filme tem comigo um 2 Sim, 2 Eu só digo isso porque eu não faço ideia se é um reboot ou uma continuação Por um lado ele tem referências do primeiro filme Que só acontece umas duas ou três vezes Depois eu pensei que fosse um reboot Porque ele é igual ao primeiro filme, só que com detalhes novos E esses detalhes parecem mais atrapalhados que ajudar Eu recomendaria o primeiro filme? Sim, pois a produção, atores, tudo nele é incrível Já esse filme aqui é tão ruim que parece que os fãs tentaram imitar Então além de uma nota 2 Eu ainda por cima vou colocar sem vacilos por esse filme existir Fãs tentaram, atores, tudo nele é incrível E aí